Bom, fala galera, beleza? Quem tá falando é o Troll ou o Will. Acho que eu vou começar a chamar mais de Will. Eu vou ficar com o microfone aqui, porque eu resolvi gravar esse vídeo do nada, tá? Eu tô olhando também aqui pro retorno da câmera, não tô olhando direto pra câmera. Ainda não lembro mais como é que faz isso. Mas por que que eu tô gravando esse vídeo? Eu ia dormir, estou aqui na minha cama, mas eu baixei um aplicativo, um joguinho antes de dormir. Lembrei do Cellbit, não sei por que, era um joguinho de Enigma. E me deu vontade de trazer. Então eu vou tentar fazer um vídeo aqui. Não vou copiar o Cellbit, mas vou fazer um vídeo falando como eu joguei pelo menos o começo desse jogo, desse Enigma. Que eu acho que eu gostei, até pelo fato de ser em português e não ser... Não parece ser tão difícil quanto é os jogos que o Cellbit joga. Mas, enfim, eu baixei esse jogo. O nome dele é Você Vê, no caso é uma pergunta. E aparentemente é um jogo feito por um brasileiro. Então o jogo vai estar todo em português, então vocês não precisam se preocupar em relação a isso. Eu, de cara, logo pensei em jogar um pouco do jogo. E se me desse vontade, eu aproveitei e coloquei pra gravar enquanto eu tava jogando. Pra qualquer coisa, eu resolvi fazer um vídeo e tá aqui. Já que eu não trago muito vídeo, eu queria trazer um vídeo diferente pra ver se tinha alguma novidade. Enfim, logo que você abre o jogo, você tem o menu, você tem o botão de instruções. Eu cliquei nesse botão de instruções e ele me disse, basicamente, que o jogo consiste em decifrar o enigma. E eu devo utilizar Google, essas coisas comuns, pra decifrar o enigma que ele tá me passando. A resposta deve ser colocada com letras minúsculas e sem acentuação. E ele dá um exemplo pra gente que é o nome do jogo, Você Vê. Então a gente já sabe que daqui pra frente a gente tem que seguir esse padrão pra todas as respostas. Mas saindo dessa tela de instrução, a gente começa o jogo e basicamente, como é de se esperar de qualquer jogo de enigma, a primeira fase é basicamente o tutorial, a resposta tá de cabeça pra baixo e ele pede pra eu escrever no campo de resposta ali embaixo. E tá escrito, não olhe. Beleza, a gente clica em responder e passa pra próxima. Aqui, eu já fiquei um pouco preso na segunda fase e eu não sou tão esperto, assim, tão rápido. Pra algumas coisas eu sou, pra outras não. Eu fiquei um tempo pensando se o 3, se era um 3, primeiro que não era um 3, mas eu fiquei pensando se fosse um 3, seria a terceira letra do alfabeto, que é C, mas não ia fazer sentido. Quando eu olhei a primeira vez, na verdade, eu não sei porque na minha cabeça veio a palavra estética, mas não era. Eu tentei colocar estética e não foi. E depois de um tempinho eu acabei raciocinando um pouquinho mais e percebi que a primeira palavra eram as letras maiúsculas, ele, E a segunda palavra, as letras minúsculas, está. No caso, tudo minúsculo e sem acento, não olhe, ele está. Ou seja, provavelmente tem uma frase formando aqui. Depois, quando eu cheguei na próxima fase, ela não tava de cabeça pra baixo, mas tava ao contrário. E eu confesso que essa frase me deu um pouquinho de medo, porque eu tô jogando esse jogo às 3 da manhã E a frase já tava fazendo sentido num tipo, não olhe, ele está na janela, que é a resposta dessa fase. E eu fiquei um pouco com medo, porque a minha janela é de vidro, eu fiquei meio em choque. Mas é um jogo. Relaxa. Eu li também nos comentários, antes de baixar o jogo, que tinha alguma coisa a ver sobre terror. Eu não jogo o jogo todo, mas até onde eu cheguei, realmente as frases até agora formam uma frase completa. Então, quando a gente chegar no final, a gente resume toda essa frase pra ver até onde a gente chegou. Chegando aqui na quarta fase, essa sim, começa de fato a ter um enigmazinho. É um enigma muito fácil, quando eu olhei de cara eu já entendi o que era. Mas a gente já vê que começa a testar um pouco da nossa capacidade. Ele dá uma dica pra gente, embaixo dos números. A gente tem os números 20, 5, 15, 2, 19, 5, 18, 22, 1, 14, 4 e 15. Muito número, pouca informação, mas ele dá uma dica muito importante embaixo, que é o D é igual a 4 e o F é igual a 6. E se a gente for analisar a ordem alfabética, então se a gente trocar todos os números por letras, a gente encontra a resposta te observando. Que já entra pra frase, não olhe, ele está na janela te observando. Uau! Na próxima fase a gente já entra numa parte mais difícil, as coisas vão ficando mais difíceis devagar. Código Morse. Eu abri uma tabelinha, dividi meu celular em duas telas e eu fiquei batendo Código Morse com o código, Código Morse com o enigma. E fui descobrindo a frase aos poucos. Eu não sou tão esperto de Código Morse, então fiquei um bocado de tempo procurando que letra era qual. Mas no final a gente descobriu qual era a frase. E a frase era tranque a porta. Então o que a gente tem aqui, não olhe, ele está na janela te observando. Ponto. Tranque a porta. Vamos trancar a porta. Chegando na próxima fase, eu levei quase 10 minutos pra fazer ela. Mas quando eu olhei de cara a ela, eu suspeitei que fosse uma frase em alemão. Principalmente pela leitura dela. Baste berrente. E principalmente pela trema em cima do A. Eu não sei se alemão tem trema em cima do A, mas eu sei que quando eu olhei essa frase de cara, eu não sei porque eu pensei que fosse alemão. Então eu cheguei, entrei no Google Tradutor, coloquei no alemão e não consegui nenhuma resposta que fizesse sentido com o resto da frase depois de tranque a porta. Então eu comecei a pensar que poderia ser outro idioma. Primeiro eu aceitei a sugestão do Google de me dizer que o idioma era outra língua. Então eu fui pra opção que ele me mandou. E a opção que ele me mandou foi malayo. Eu fui traduzir pro malayo e a frase que ele deu foi simplesmente pare. O que não faz muito sentido. Já que depois de tranque a porta, não dá pra simplesmente parar. Então eu continuei tentando. Eu pesquisei no Google primeiro a frase Baste berrente. E coloquei menos você ver pra tentar que não aparecesse coisas sobre o enigma. Apareceu só um link de alguém perguntando sobre o que seria. Mas eu passei rápido e não quis olhar muito o que era. Ainda assim não consegui nada. Eu achei algo sobre uma deusa Basteia. Uma deusa egípcia dos gatos. Entrei pra dar uma olhada, mas eu acho que não tinha nada a ver com isso. Não ainda nessa altura do enigma. Então eu saí e acabei tentando ir pro tradutor de novo. Chegou uma hora em que eu fiquei preso. Porque eu não fazia ideia de que idioma era aquele. Eu não tinha como adivinhar que idioma era. Já que o Google não me falava. Eu poderia ficar tentando vários idiomas. Mas eu tava com sono. Eu tô com sono. Eu tô gravando isso logo depois de ter jogado esses 15 minutos de jogo que eu joguei. Porque eu tô empolgado. E eu apertei no botão de dica. Porque tem dois botões de dica em cima do jogo. Um é o dica e o outro é o mega dica. Eu cliquei no botão de dica. E a dica era eu não consigo traduzir. Ou algo do tipo, eu não lembro bem. Mas eu também não consigo traduzir. Então eu tive que apertar no botão de mega dica. Até porque eu também queria explorar essas mecânicas do jogo. De entender como é que funciona. E eu descobri que a mega dica. Ela é paga. E ela basicamente me deu a resposta de que idiomas eram. E um deles eu acertei. Isso foi muito bom. Porque quando a gente traduziu aquela frase inteira do malayo. Berrente. Ele traduziu como pare. E baste como simplesmente. Pra ficar simplesmente pare na frase. Só que o baste não é malayo. É sueco. Porque a mega dica me deu dica de dois idiomas. Sueco e malayo. Então da primeira e segunda palavra. O sueco. Que é a palavra baste. Traduzia pra outra palavra. Só que o problema. É que eu não sabia como colocar trema em cima do ar. Porque no meu teclado não tem essa trema em cima do ar. E eu fiquei procurando a frase. Pra copiar ela. E colar lá no tradutor. Quando eu consegui fazer isso. A frase no sueco traduzia pra melhor. Então melhor. E pare. Significa melhor parar. Melhor parar o que? Eu coloquei melhor parar. E funcionou. Mas a nossa frase. Ainda não faz muito sentido. Ela deve estar se construindo com o tempo. Nessa próxima fase. É uma fase um pouco fácil. É uma fase que só tem um código binário. Que a gente tem que traduzir. Cada linha é uma letra. Então eu peguei a primeira linha. Coloquei no tradutor de código binário. Ele traduziu pra M. Coloquei a segunda linha. Ele traduziu pra E. Coloquei a terceira linha. Ele traduziu pra D. Coloquei a quarta linha. E ele traduziu pra D de novo. Aí eu percebi que tava faltando um. E ele traduziu pra E. O. A gente tem a palavra medo. Mas. Não tá fazendo mais sentido a frase. A gente tem a frase. Tranque a porta. Melhor parar. Medo. E eu não sei mais o que tem pra ir pra frente. Mas. Eu posso continuar fazendo. Se esse vídeo aqui ficar legal. Se vocês gostarem do vídeo. Ou se simplesmente eu quiser trazer. Porque ninguém tem assistido esses vídeos. Mas. Enfim. Vou tentar jogar mais o jogo. Se por algum motivo eu não conseguir resolver o enigma. Eu vou. Parar ali no meio. Postar o vídeo. Ver se alguém de vocês me ajuda. Nos comentários ou alguma coisa. Mas é um jogo muito legal. Principalmente pelo fato de ser brasileiro. Eu vou evitar clicar no botão de dica. Porque. Enfim. O dica. Ele. Até que. É uma dica boa. Não é te entrega. É mais um mega dica que é pago. Inclusive é só um real a dica. Eu achei. Simplesmente. Muito barato. Mas o mega dica. Ele te entrega bastante. Pelo que eu entendi. Então. Se um dia. Eu for usar a dica de algo. Que eu. Realmente ficar travado ali. Vai ser só o botão de dica simples. Mas. Eu quero mesmo. Tentar continuar. Fazendo esses enigmas. Então. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Faz tempo que eu não apareço. Então. Se vocês gostaram do vídeo. Deixa o like aí. Se inscreve. E é isso. Vou tentar. Trazer mais vídeos desse enigma. Que eu achei muito bacana. E é isso. Valeu. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho